Eu sou o professor Carlos Eduardo Fleche do curso preparatório de certificação PMP nos módulos de gerenciamento de custos e gerenciamento de aquisições aqui no ISAI. E o objetivo dos módulos, esses para a certificação PMP, é trazer uma experiência para os alunos, é discutir assuntos tanto de custos que nós temos, como de aquisições, contratos, como são feitas as compras, mas também como é usado a parte de custos, como é feita as estimativas dos projetos. Então isso a gente traz bastante, sempre com um foco na prova. A gente consegue abordar a experiência, mas também o que é visto dentro da prova de certificação, porque isso traz uma experiência do aluno, não só a experiência dele vivida em projetos, mas também o quanto ele conseguiu absorver de toda a parte teórica, da parte do PMI, do PMBOK, que é o livro onde estão as melhores práticas. Então todo esse conhecimento tem que estar junto, o aluno vai saber sobre isso, nós vamos conseguir trazer metodologias ativas, metodologias que vão ter estudos de caso, mas também simulados dentro da sala de aula, que vai ajudar a todos a entender muito mais o que é o curso, o que se pede na prova, mas também saber um pouquinho sobre projetos e poder aplicar diretamente nos seus projetos do dia a dia. Então eu aconselho que venham conhecer o curso, que ele pode trazer muito conhecimento a vocês que participaram.